Espero que o povo do YouTube goste. The Dark Souls gostaram. Até porque meu grande público é The Dark Souls. Essa NETGAR. Triste. Olha que foda, eu falei que tava boa, deu uma travada. Falar em travada, o jogo travou. De novo. Joga no emulador mesmo, dá certíssimo. Jesus. Tchau boa na Ekans. Eu já tinha falado com o senhor, só que tinha bugado. Infelizmente ele alcancei sua assistência, depois não foi alcançar, mas eu prefiro pra mim tirar isso. Running Shoes do Assistente. Que beleza. Aperta o botão B para correr. Melhor voltar no laboratório. O laboratório. Culpa do jogo. Como que não? Culpa da Nintendo que não traduz o jogo pra português. Eu tenho que usar a porcaria do emulador daí. Caralho a velocidade. É o The Flash? Espero pra você chegar lá no Regis da terceira região, não faço a menor ideia. Eu não... Os Regis... Pra quem viu meu vídeo rankeando Pokémon sabe que eu odeio os Regis. Eu acho eles horrorosos. E aí como eu vou passar raiva, eu não sei. O jogo da terceira... Eu joguei um pouco a terceira jogação, mas bem pouco mesmo. Joguei... Porque meu computador não aguentou o Remake. Eu jogava o Omega Ruby. Tá, ganhamos o Gust de novo. Vamos tirar o card de Pokémon. Vou usar o Pica-Sonsa. São, são bem longos. Eu parei... Eu tinha... Eu acho que eu parei antes do segundo ginásio. Meu... Meu... Meu PC não aguentou. Mas é uma delícia de jogar. É um jogo muito bom. É a minha geração favorita. Tem os meus Pokémons favoritos. Mas não sei se é a minha geração favorita. Talvez seja. Dei três vezes o Emerald. É, o Emerald na capa tem o meu Pokémon favorito. Tirando... Tirando... Colocando lendários, né? Que é o nosso querido Hayquaza. Que sem lendários é o Arcanine. Que não tem na tarde a versão Leaf Green, né? Leaf Green. E oito vezes o Fire Head. O bom que é um me fode no Dark Souls me pedindo pra investir em fé. Outro me fode no Pokémon. Querendo que eu jogue o Leaf Green em vez do Fire Head. Não sei se são uns baita de uns inscritos. Gente boa, né? Deixa eu curar o Pidgey de novo. A de Alola. A de Alola. Dei uma olhada, ó. É... Que se a unha! É... Que se a unha! É... Que se. Como se a gente já não tivesse feito isso a 5 minutos atrás, vamos trocar de Pokémon de novo, vamos pôr o pica-sons, o preguiço é ver um item transformar em Pokémon, já teve chave, espada, Lumber, por aí vai, realmente lixo, nunca esqueça do nosso querido lixo, Pokémon lixo, tem Pokémon caralho, não, não tem Pokémon caralho não, é Pokémon sorvete, Pokémon sorvete, isso aí Mau Mau, viu que você não tá seguindo o canal Mau, tem que seguir o canal aí, a notificação já subiu, Caterpie vamos trocar para o meu Caterpie, aburrubulei, tô sim ué, deve ter bugado, é que não apareceu a notificação aqui, ou apareceu e eu não vi, é possível também, apesar que a minha Twitch tá bugadaça hoje, apareceu sim, agora apareceu, não tinha aparecido a última vez que eu vi, me perdoe Mau Mau, não sei aí quem que assiste Star Wars para pegar as referências né, Pokémon Flor, é Pokémon Flor até vai, porque é uma planta, e Pokémon planta é difícil de fazer, sem copiar alguma coisa que exista, os Shines tem uns que são bem horrorosos, tirando aqueles que não mudam nada, gente, se a Ekans usar Lir ou Ler, Ler é a doença, parece que o jogo trava, meu Deus, tá, vamos desviar, então, o Sailor usa Ler pelo jeito que trava, Ler, Lir, tanto faz, Ler é a doença né, que inclusive talvez eu tenha, esta merda né, não tem um jogo que eu não me irrito jogando, tá impressionante, mentira, o Assassin's Creed tá uma delícia de jogar, pelo que vocês não querem assistir mais? Opa, Kakuna, Kakuna dá para derrotar com qualquer um, eu vou tacar a brabuleira, vai levar 6 anos, vai, mas dá para derrotar, ai, Maris, não, Marcos, Midori, Midori, é, isso ai, meu Deus, como é ruim não enxergar, gente, meu óculos tá sujo ainda, isso vai levar 6 séculos e meio, mas, tamo ai para isso, ah, não é horroroso não, Henrique, eu gostei, meu Deus, como é triste ser míope, gente, e fazer live ao mesmo tempo, se a burboleta parar de errar, o Harden ele tem um limite até onde ele aumenta a defesa, caralho, Caterpie, verde, eu gostei, ela não pode mais aumentar a defesa, ô, burboleta, o Harden é chatão, só não é pior, que aquele que tira o teu ataque, que é o, Perflet, não, Protection, não me lembro o nome, bom, o bonito é o Mega Charizard e Y, eu acho o Mega Charizard e Y feio, eu acho que eles três Chif dele feio, um lindo tanque, só isso também, porque atacar que é bom, o Kakuna e o, e o Metapod não ataca, Protect, é esse mesmo, coitado, é, foi seis mil anos, depois, se eu soubesse editar um vídeo, teria esse meme no meu, mas eu não sei editar, então vou fazer, ver, é, 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 virar, é, 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 não sei se é já, como assim parece que virou a corna de alguém, de alguém, não entendi, preciso de contexto, aí, ID de contexto, cada luto que eu terminar eu vou ter que salvar, porque esse jogo está, bugado, diga ou não a pilotaria, só de vez em quando, principalmente da Nintendo, Nintendo não me processa, me manda um Switch, beijo, Metapod, yes, quero tocar do meu Pokémon, eu acho que o Pica-Sons consegue matar ele, Alguém pode me dizer se está aparecendo a notificação na tela? de quem me segue? Henrique aí, está aparecendo o, o nosso querido, esqueci o nome do personagem, como é que, do Soler na tela? Sim, eu não estou vendo, então beleza, se não tiver dinheiro vai piratando, é, eu, como sou, meu sonho é fazer parte da indústria do videogame, eu acabo não pirateando, a não ser da Nintendo, porque a Nintendo é pau no cu, um dia eu ainda vou fazer um jogo, eu já tentei fazer sozinho, mas é muito difícil, e daí aí, porque é muito caro, eu não compro quase nada daí, então não tem muito, o Pica-Sons só subiu o dinheiro, prendeu o Tail Whip, ataque de cauda, giro de cauda, sei lá como é que é em português assim, tenho que jogar emulador para celular mais zoado que eu, é, emulador para celular é triste, eu odeio jogar no celular, imagina um emulador no celular, tá, você não tem uma Ekans, né, está me olhando esquisito? não, minha senhora, você não tendo uma cobra aí debaixo dessa saia, eu já fico agradecido, com todo respeito, uma cobra roxa, uma cobra roxa, diga-se de passagem, ahn, meu enulador é de boas, uma belezura, eu estou usando, o Visual Boy Advance M2.1.4, não é o que eu particularmente gosto de usar, mas, é o que eu achei para usar, level 12, vento, nidoret, vai tocar sim, pensava que a Problematria já teria evoluído para o Metapods... é level 7 então? no nosso Tocar de Pokémon, grume mesmo, Ahn... Ahn... Vamos lá. Sim, deveu seta então. Eu juro que tem horas que eu olho pro chato e eu não tô entendendo nada, mas eu tô entendendo. Só eu que tô retardado mesmo. Fazer live é difícil, gente. Você fica burro. E 10 pra burbu... É, o level 10 eu sabia. Só que eu achei que era antes que ela ia pro metapod. Eu achei que era level 5, ou sei. Tá bom, Nidoran. Você tava achando meu ataque. Parabéns pra você. Nidorina. Não, Nidorina é uma evolução. Nidoran fêmea. Abuleto com as Mariposas do Sapa Meister. Eu sou uma pessoa que tenho, não sei, borboleta fobia, talvez? Eu morro de medo desses bichos. Subiu para nível 15. Por que? Eu não sei, mas eu tenho um cagaço. Poison Powder, olha só. Yes, quero aprender Poison Powder. Pode ser bem útil. No lugar do Bro. Um, dois e... Tadam! Não, esse é Puff. Escutei um gato brigando. Espero que não sejam os meus. Opa, Sleep Powder é bom também. Tira o Tekko? Tá. Eu não ia tirar o Tekko porque é o meu único ataque não de planta que eu tenho. Porque os plantas tem alguns problemas graves com certos pokémons. Com inseto e de fogo. Salvar de novo, né? Porque agora vai ter que ser assim. Na base do save um atrás do outro. Tá, meus bichos estão brigando mesmo. Meus gatos estão saindo da porrada. Pokémon da vida real, gente. Vários miaus lutando. Próximo level do Grugumelo, ele evolui. Sim, level 16 vai para o nosso querido Ivisaldo. Não morre, não morre, não morre, não morre. Ah, tá. Obrigado. Ia ser ruim quando tem isso também. Mas só tem um pokémon fantasma, né? Na primeira geração. E dois pokémon lutador, né? Não, tem mais pokémon lutador, tem mais. Fantasma só tem um. Vamos trocar. Turbuleta. Vai. Um fantasma. Gastly. Haunter. Gengar. Uma linha evolutiva. Então, tecnicamente, um fantasma. Foi isso que eu quis dizer. Eu sei que não é muito certo se dizer, mas é isso. Quatro lutador. Hitmonchan, Hitmonlee, Monken e Primate. Acho que são esses. Isso. Acho que não vai dar para matar ele com a burbuleta. Vai acabar meus tackles antes. Tenho 15 só. Cinco. Também porque depois o lutador vai vir a rodo, né? Principalmente vai ter um monte de inicial lutador e fogo. Acho que são três, né? Uma vez fiz um bug de dinheiro. Fiquei com dinheiro o jogo inteiro e ainda sobrou. Tem jogo que nem precisa. Tem jogo que se ganha muito dinheiro, muito fácil. Alguns jogos da franquia. A partir da terceira geração fica bem mais noobly friendly. Os jogos pokémon fica bem mais fácil. A primeira e a segunda geração que são um pouquinho mais publicados. Porque não tem o XP share para todo mundo. Tô falando só dos remakes. Eu não joguei os originais. Só os remakes. Tem o Poliref também, tem o Poliref. Esqueci dele. Eu sempre esqueço do Poliref. Porque ele é um pokémon que você só encontra ele no final do jogo. Lá indo para a liga pokémon já. Com os quatro lá. Esqueci o nome. E o Machupe, o Machupe e o Machupe. Então tem muito lutador. Você disse que só tinha quatro? Então, eu listei quatro que eu lembrei. Mas tem muito mais então. Oito. É, são oito. Daqui a pouco você lembra demais. Se você duvidar. Eu tenho meu livro de pokémon. Tá, peraí. Qualquer coisa dá uma olhada. Ê, vamos. Primeiro pokémon é evoluir. Ela vai virar um casco que não faz porra nenhuma na vida. Vamos ver. A borboleta está evoluindo. Sim. Ela vai virar uma banana? Uma banana? Uma banana? Não, é um metapode. Uma banana verde. Seu burboleta. É um alemão falando. Seu burboleta virá metapode. Seu burboleta. Seu burboleta. A música está parando. Porque cada vez que eu parto para salvar, a música para. Oi, minha senhora. Ah, você me tocou? Eu me toquei sim. Isso aí é francês e fran... É alemão. Alemão ou falha assim? O francês é uma rebocada. Mas é como técnica. Quem vai morrer é você mesmo. A não ser que o Iggly Pluff só esteja ataque de sono. Defesa Crawl. Mental defesa, parabéns. Elite 4, o último Pokémon dele é o Tu Lendário. É? Eu sofri com aquela desgraça. O Pauquia e o Pokémon Azul, que já esqueci o nome. Eu também nunca lembro o meu nome deles. Pauquia e de Alga. Eles xingam do pato. O alemão fala xingando, pá. Eu sou de família alemã. Eu estou falando que o francês fala educado. O alemão fala que o francês é uma rebusquete. Toma o Grigumelo. Rage Rock. Puta, Pokémon feio. É o Rage Rock, o Rage Ice e... Falta um Rage. Esqueci qual é. Olha, coloquei o Iggly Pluff para dormir. De... Lille Pluff. Eita. Valeu. O Iggly Pluff aqui é... Pokémon do tipo normal, né? Não tinha fada nessa época. Na verdade, fada só foi lá pra quinta geração que surgiu. Ah, só que tu falou educadamente. É? Não tinha percebido isso. Puta que é o pariu! Ah, eu esqueci. A não ser que eu use o Sleep Powder. Na... Na... Na Eccans. Daí tem como a gente... Derrotar ele sem travar. No cesto. Errei, então. Erei. É porque eu fui um ano mais novo pra escola. Então, eu com 12 anos tava no cesto. Pelo menos terminei um ano mais novo também, praticamente. Muita gente, na verdade. E naquelas loucuras. Quick Attack, olha só. Efeitos. Vamos usar o Grubumelo. Eu sei onde pega o Fly. Eu não faço a menor ideia. Mas agora eu acho que não vai ser útil pra mim o Fly. Apesar que eu posso pôr no... É, o Sleep Powder. Deu certo. O problema! Ela tem vantagem contra o Pokémon de planta, né? Ela não deve... Vai tomar pouco dano. É. A Cans está dormindo. Espero que continue assim. Depois do Ginásio de Grama. Deve ser o terceiro Ginásio de Grama. Eu não me lembro. O Cerulean. O Cerulean. É que ela acordou. Nada de usar Lair. Lair. Ih, rapaz. Ele não morreu. Derrotamos o maior boss desse jogo. O Travamento. O Cerulean. O Cerulean. O Cerulean pega com o velho. O Cerulean pega com o safari. Salvar? Não está usando o short. O que é errado? Eu estou usando? Eu estou pelado, gente? Não estou sabendo? O Cerulean. O Cerulean. O Cerulean. Infelizmente o Fury. O Ferulean é horroroso. Mas o Cerulean é bonitinho. Caralho. Morri, né? Morri. Coitado do NPC, isso é do armário Serginho, da onde que é isso, é da grande família. Tá, agora o de boas, Thundershock não é baseado em ataque, é em ataque, é em ataque. Ah, é ataque especial, Thundershock, olha só, podemos paralisar nossos inimigos, se eu usar o o Gust vai morrer. Vocês não escutaram as palmas, eu acho, porque eu acho que o NVIDIA Broadcast é tido. Não, é, vai sair do canal. Vai sábado ? o man que vão para o caralho todas qual a insígnia da rocha foi derrotou o bloco não roubei de certo então você vai ser ruim porque o bloco é horroroso ele perdeu para mim, para o meu Bulbasaur ai tropecei um pokémon rochote chamado Geogood eu escutei o barulho do Windows? tem um pokémon aqui oi pessoas estou com 6 pokébolas em meu cinto esse é o máximo de pokémons que podem carregar de uma vez ai amigo escute só tenho aqui um fantástico pokémon a Magikarp gostei de você lhe venderei por apenas 500 vou comprar oh Magikarp é muito bom vamos lá o nome para nosso querido Magikarp sim, é o Leric que está travando o Mudpeck o Mudpeck o Morador tem que pensar que vai ser o nome do Gairadus dos pokémons mais fodas já pensei nem precisa de vocês Nemo? não, porque ele vai virar o Gairadus obrigado 500 conto de uma Magikarp level 5 né essa bosta é level 1 Shailong eu não sei quem é Shailong aqui Keep Rock já atacou os cidadãos cidadãos o que? caso capture mais de 6 pokémons eles serão enviados para PC farias? perigoso essa piada ninguém vai pegar level 5 tá podia vender já podia vender já o padre podia vender já o padre é pode vender já o padre Ah tá, eu falo que eu fico bufo de vez em quando. Caverna nos Pokémons originais são uma bosta, só ficaram bons depois de um tempo. Jeldud, hello! Esta técnica não foi muito efetiva. Eu sei que não é muito efetiva, mas em algum momento é a única que eu tenho. De merda! Desculpa, eu exaltei. Voltei. Olá Marcos, devolve. Eu tinha 12 pokebolas, já lembrei onde eu peguei, vou ter que voltar, capturei o Geodude, Eu não sei o que é um Kirishima, assim como eu não sei o que é um Shilong, Eu não sei o que é, então eu não posso corrigir, meu Deus, é crace, é caraca, pedra meu irmão, preciso de pedra, Eu quero pegar pokebola, meu irmão, peguei e encontrei um bullet de seed, meu irmão, pedra, vamos sair daqui, O cara cheira meu Geodude, come pedra boasado, fica loucaço, Nardor, come um Gloom, foi aqui que eu peguei as pokebolas eu acho, é, Ó, pra compensar, aqui dá pra pegar pokebola infinita, ó, já como o jogo trava com Lair, aqui você fica apertando A, fica fazendo esse barulho irritante, Mas, você pega pokebola infinita, que bolas, meu gato tá miando aqui que nem um louco, 115 pokebolas eu acho que tá bom, foi, pelo jeito você é uma lutadora, O que você tem esse termo é Clefairy, que aqui é pokemon do tipo normal, O que você tem esse termo é Clefairy, que aqui é pokemon do tipo normal, É double slap, parabéns, é double slap não triple, meu Deus, Tinha que ser 5 slap, se vai me acertar 5 vezes, morri, Ahn, se deve fazer a próxima live eu vou ter a quarta insignia já olha, Eu não sei onde você está no jogo já também, Magikarp vai! 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 Vai dar 5 hits de novo, ahn, tá? Vai dar 5 hits de novo, ahn, tá? Esse é o capacete gente, oi! Essa aqui é a minha preferida, olha pra câmera Maria! Oi! Coisa linda, te amo Maria! Quer ficar na cama? Olha lá que coisa mais linda! Olha aqui o Branquelo, deixa a palavra Branquelo, tchau tchau! Ih, errei o ataque! Tem sim, bota pra eu procurar! Tá, pender choque não vai fazer grandes coisas! Tipo no Let's Go e tal, foi no Let's Go que eu peguei Charmander! Charmander Shine! Tchau! 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 em breve essa técnica foi super efetiva ele só ganha ataque lá no level 15 hoje é o dude vira graveler no level 16 né acho que é esta luta aqui nunca acaba se os dois ficassem se enfrentando mas eu não sou louco até que eu levei o 15 exatamente e quando eu levei para Gaida dos ele ganha o Dragon Rage e mais alguma coisa o gato continua miando eu acho que não dá para escutar o gato miar eu vou ter que pôr ele para fora desse jeito eu vou ter que pôr ele para fora desse jeito agora é por troca, isso eu sei Grawling, Gengar e Alakazan Alakazan é um dos meus Pokémon favoritos da primeira geração só por troca ou Gengar também só por troca então tomar no cu oi Marcos oi Marcos está de volta olha o que ataca é bom 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 eu vou ter que soltar o gato gente salvar ih equipe Rocket eles tem Ekans puta que o pariu o Sand Shreu é boas o Pokémon bom com o Sand Shuru jogo Melo muito bom não é real ótimo acho que o sushi subiu do nível não vai trocar sim para o sushi de novo a gente não precisava ser o gorgumelo, podia ter sido o lor José minha live aqui no meu computador secundário não travou nenhuma vez, ficou uma coisa incrível no momento é só travação agora eu subi o inimigo sim, vamos deplica sonsa agora ainda derrota o Zubat sozinho isso, golpe crítico ainda, ótimo golpe super efetivo pica sonsa subiu para o nível 9 eu voltei o Team Raptor o que tem aqui? Zubats oi Henrique, tá me escutando né, tá me ouvindo? você é o veconho do profissione Starpeace é possível garantir absorve não dá dano fodeu a água, já era se começou a chover já era olha tio, ele é venenoso também imbecil é, péssimo personagem que eu usei aqui é, péssimo personagem que eu usei aqui e me fudendo também né, porque uma pessoa menos assistindo fica um pouco mais longe de eu virar afiliado da Twitch eu não sei quanto seguidor eu tenho no momento e não sei como é que eu faço para ver aqui deixa eu dar uma olhada 21 pessoal 21 estamos quase na metade estamos quase na metade essa técnica foi super efetiva mais quatro a gente chega na metade já deu uma hora e meia já deu uma hora e quarenta eu só vou sair da caverna aqui daí a gente troca o jogo é que o Patrin não apareceu então eu não vou jogar Dark Souls para ninguém, entendeu? e eu não tenho outro jogo você lembra que eu falei que eu queria zerar Assassin's Creed até dia 3? então estamos bem longe disso eu tenho vídeo até dia 1º e nós estamos nem na metade do jogo mentira, estamos na metadinha vou jogar o que depois? vou continuar jogando Pokémon e o povo também não está mais assistindo Assassin's Creed me deixa tão triste o canal está vivendo o pior momento de vídeo nos últimos cinco meses em questão de tempo assistido e está vivendo o melhor momento em live disparado em questão de gente assistindo e tudo olha os melhores momentos The Bozo deve sair sábado da semana que vem fora esse sábado no outro Oi Keep Rocket em inglês para o Zubat vamos trocar para o Picassons não, não é que a maioria não curta porque a série está longa já a série foi muito bem no começo e agora ela está aqui indo para baixo eu não curto muito, mas deixa o Victor vai lá ah, eu agradeço Henrique você é foda você é foda adoro você oh, minha drenada, minha energia o primeiro vídeo de hoje que é o meu vídeo preferido da série assim, disparado foi muito mal no canal é a parte que eu achei mais foda do jogo hum, Ekans vai trocar sim temos que ir direto para o jogo de argumento pena mas dia 3 sai jogo novo dependendo de quando eu vou conseguir pegar meu Playstation 5 também vou salvar daí vai ter Demon's Souls Demon's Souls eu sei que o povo gosta porque é tipo Dark Souls galera do meu canal curte bastante série DNO foi muito bem fodeu, eu não tenho mais ataque os jogos são bem variados não sei porque é bem por isso que eu não tenho audiência por ser variado hum, fodeu não usa ler não usa ler quase deu final boss tá foda o que? como que você chegou no canal? como que você conheceu o canal? deve ter sido por uma propaganda foi isso que eu pedi isso daí porque só pagando para o YouTube para ele me divulgar mesmo eu estava pesquisando por Pixelmon no YouTube olha só eu estava pesquisando por Pixelmon no YouTube olha só eu estava pesquisando por Pixelmon no YouTube não sei se estava na primeira eu estava ah então até hoje uma das lives com mais visualização do canal é a terceira perde para a terceira live do Gigi Impact ou segunda acho que é a segunda do Gigi Impact e a primeira live da Assassin's Creed é a primeira que cheguei no canal aí ó alguém que não chegou por propaganda no canal o problema é que eu tenho tipo 800 inscritos e não tenho visualização nada perto disso eu tenho tipo 5 visualizações por vídeo em média às vezes tem mais mas agora que a série está bem desgastada tem bem menos mas espero que Demon's Souls que eu faça o canal crescer o jogo da Ubisoft o novo jogo que eu esqueci o nome ou Gods and Monsters que eu esqueci o nome o canal com o teu sobrinho ia ser legal o canal em duplo normalmente é legal e funciona o canal com criança funciona bastante é você precisa de no mínimo um notebook mas ainda é ruim para pelo menos editar e fazer essas coisas mas é melhor que nada é melhor do que pelo celular é isso até caramba aí divulga o teu canal se você crescer mais que eu eu agradeço demais assim como eu divulgo o teu eu não sei do que vai ser o teu canal a não ser que seja um negócio muito na na vena tipo sei lá eu e minha sobrinha comendo macarrão e triste deixa eu jogar então beleza então dá de boas vamos ouvir a boleta confuso Rei Eu já divulguei o canal do Patrinho em live, pode divulgar o teu, porque nada me impede. Minha Sombria ama Free Fire, que tristeza, e Among, todos os jogos que eu fico meio longe, Free Fire principalmente, o Among não é o jogo que eu curto, e já caiu bastante também o hype do Among Us. Vai morrer, Picaçosa, a não ser que se mate a nenhum hit, com isso que não aconteceu, fazendo outros jogos que eu curto, tem que ir também, e eu nunca trouxe um jogo que eu não gostasse, porque não, mentira, eu trouxe um vídeo do Fortnite, porque me encheu de um saco, daí eu trouxe um vídeo do Fortnite. Não gostei do Fortnite? Ah, eu prefiro um turnage do que o Fortnite. Ah, eu prefiro um turnage do que o Fortnite. Ah, eu prefiro um turnage do que o Fortnite. Ah, coitado do Muriel. Eu não tenho com quem jogar. Nós temos aqui eu, o Henrique e o Patrinho. Caralho, eu esqueci Lembrei agora porque eu não estou usando Evesal Jogo online Jogo online eu não curto É, fazer o que? Cada um é cada um Então O problema é esse, juntar 10 pessoas Vou usar um outro Pokémon que meu Evesal não está dando Preciso, preciso de 10 pessoas Assim, dá para jogar online Com gente aleatória, mas daí Foda-se, daí não tem graça Melhor jogar com quem você conhece Esse que é o legal do jogo Nossa senhora, isso vai levar anos Jocar de Pokémon de novo Aí, comprei Confuso Ray nele Opa Seguramos um pouquinho Olha o Crack subiu de nível Ganha um ataque decente? Não, né Não, vamos continuar com a Brabuleta Olha o chuveiro Olha só, foi rápido Chuveiro de verão, né A música está me irritando O Boleta ganhou mais Perdição legal O Onix Continuar com a Brabuleta O Onix é um dos Pokémon Que tem o menor ataque, né No jogo Para ti não veio E acho que não vai vir, não Mande lá naquele grupo Que só tem nós Pergunte lá Se o viado não vai vir Porque ainda tem Tem mais Pelo menos Mais uma hora da live Pelo menos Olha os gatos chorando De novo E assim Uma coisa que eu não entendo Também no canal do YouTube É que tem 97 inscritos Com o sininho ativado Ou seja O meu vídeo chega Toda vez que ele sai É entregue Para 97 pessoas Mas só 5 assiste Por que que tem o sininho ativado, então